Deus faz milagres em tempos de fracasso, amém? Então se você está enfrentando algum fracasso na sua vida, o terreno está bom para Deus fazer um milagre. O nosso Deus é o Deus de milagres, e o capítulo 5 de Lucas começa justamente mostrando o poder de Jesus para fazer milagres na natureza, a pesca maravilhosa. Depois Jesus é poderoso também para purificar um leproso. Depois Jesus vai também nesse capítulo 5, se você acompanhar, a cura de um paralítico, e depois versos 27 a 39, a conversão de Levi. Em outras palavras, são quatro milagres realizados, registrados aqui, para provar que Jesus é poderoso em todas as esferas. No mundo natural, no mundo espiritual, na saúde física, e no poder maior, que é a conversão de uma pessoa. Esse é o maior milagre. Eu quero ficar aqui com esse texto, vamos lá. Aconteceu que ao apertá-lo à multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Geneserai, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da praia, e assentado-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Meus prezados irmãos, John Maxwell, pastor presbiteriano e um homem que trabalha nessa área de treinamento de liderança, ele disse que todos nós deveríamos fazer um curso, um MBA em fracasso. Ele disse, há muitos cursos, dá espaço para o sucesso, sete caminhos para você alcançar o sucesso, pai rico, filho rico, tem tudo aí que você pensar e tem, só coisa o quê? Mas ele disse, por que nós devemos fazer um curso sobre o fracasso? Primeiro, porque os fracassos, eles são maiores do que os sucessos. Segundo, porque nós não estamos preparados para o fracasso. E tem uns crentes assim, que eles dizem assim, em Cristo sou mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí dá uma dor de barriga e esquece toda a teologia. Passa por um problema, passa por uma luta, passa por uma aprovação. E é tão interessante, porque os fracassos registrados na Bíblia, todos os fracassos que acontecem na Bíblia, eles são ambientes e situações que são permitidas por Deus, para as grandes intervenções de Deus. E esse texto é muito singelo, porque eu destacaria aqui, quatro lições, quatro lições que esse texto pode nos ensinar. Uma empresa de pesca, você viu aí no texto, que Pedro, Tiago e João, os filhos ebedeus, eles eram o quê? Sócios. Eles tinham uma empresa profissional de pesca. Pesca. Eles viviam da pesca. Eles eram pescadores profissionais. E diz o texto, que eles passaram a noite inteira pescando, mas não pescaram o quê? Absolutamente nada. Nada. Amanhece o dia, todo mundo sabe, todo pescador sabe, que o melhor horário para pescar, quando é? A noite. Estão eles à beira da praia, lavando as redes. Lavando as redes. E é nesse cenário que Jesus se aproxima. É nesse cenário que Jesus nos aproxima. É nesse cenário que Jesus vai ensinar a palavra de Deus às multidões, usando o barco emprestado de Pedro. É nesse cenário que, posteriormente, ele dá uma ordem para Pedro, para ir pescar. E eu posso imaginar o que passou na cabeça de Pedro, porque Jesus era carpinteiro, não entendia nada de pesca. E provavelmente era o meio-dia, o pior horário para se pescar. E ele vai, ele obedece, e acontece o milagre. E aqui eu quero tirar quatro lições, para mim e para você, para mostrar o poder de Deus em realizar milagres nos nossos momentos de fracasso. Amém? Então, o fracasso é um pedágio que a gente paga para o sucesso. João Maxwell diz que a forma como encaramos o fracasso vai determinar, de fato, se nós somos líderes, nós temos que ter resiliência, nós temos que ter perseverança, nós temos que ter a capacidade de recomeçar, de retomar. Está certo? Então, você veio dessa pandemia, aí, alguns quebraram, outros mudaram de profissão, de rumo. A gente vê muita gente carregando esse sentimento de fracasso no seu coração. Primeira lição que eu quero tirar desse texto. Veja no versículo primeiro. Aconteceu que ao apertá-lo à multidão, para ouvir a palavra de Deus, Jesus, ele, estava ele junto ao lago de Gênera Zará. O lago de Gênera Zará é o mesmo mar da Galiléia. Mar da Galiléia. Ele viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia. E assentando, se ensinava do barco às multidões. Primeira lição que eu quero deixar para você aqui, é que Jesus sempre, sempre, se aproxima de nós em momentos de fracasso. Coloca isso no seu coração. Porque, às vezes, quando a gente passa por um momento de fracasso, quando nós fracassamos em alguma coisa, a primeira coisa que a gente acha é que Deus não está abençoando, que aquilo não é de Deus. E a gente começa a questionar, porque que Deus permitiu que isso acontecesse? Você fez tudo certo, você seguiu a cartilha, você evitou todas as possibilidades de fracasso, mas fracassou. E Jesus, ele gosta de gente fracassada. E ele se aproxima de nós, quando nós estamos vivendo esses momentos difíceis, de decepção. Coitado do Pedro, Pedro morava na casa da sogra. Ele ia chegar lá, não teve faturamento naquele dia, o que ele ia dizer em casa? E a sogra de Pedro era mandona. Eu estive lá em Cafarnaum, e lá tem, assim, o alicerce da casa, a maior casa que tinha em Cafarnaum, era da sogra de Pedro. Você imagine. A empresa não faturou absolutamente nada naquela noite. Tinha duplicata para pagar, tinha conta para pagar. Quantos irmãos quebraram essa pandemia? Quantos irmãos estão endividados, enrolados, se achando assim, um lixo, se achando assim, um fracassado. Mas eu quero dizer que é justamente nesse momento, é nesse momento que Jesus se aproxima de nós. Amém? Eu queria que você desse um pulinho lá, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Eu queria mostrar para você um texto interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Paulo, num momento muito difícil, sendo julgado injustamente. 23, 11. Estava preso, abandonado por todos, esquecido por todos. Eu quero que você leia comigo, por favor, no versículo 11, de Atos dos Apóstolos. Lê comigo aí. O que é que diz? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo, porque desce testemunho a meu respeito em Jerusalém. Assim importa que também o faças em Roma. Eu acho interessante aqui, porque Jesus já tinha dito, eis que estou convosco todos os dias. o Espírito Santo está dentro de nós. Mas o texto diz aqui, que na noite, o Senhor põe-se ao lado dele. É uma manifestação da presença de Deus. É uma percepção de que Deus estava com ele naquele momento. Então, esse negócio aqui do texto circunstancial, Jesus já estava tudo no plano dele. E ele se aproxima daqueles pescadores, porque ele tem um plano para a vida daqueles homens. Deu para entender, gente? Então, às vezes, fracassos, terremotos, tragédias, tempestades, acontecem na nossa vida. E esses momentos são momentos em que nós percebemos e sentimos e entendemos que Jesus está conosco. Amém? Segunda lição muito importante que o texto nos ensina é que nós não devemos deixar de servir a Jesus em tempos de fracasso. Está certo? Então, Jesus sempre, sempre se aproxima de nós em momentos de fracasso. Mas, às vezes, você, quando passa por um fracasso, você se rende, se captula dizendo, olha, eu não vou, não tenho ânimo para servir a Deus. Tem muita gente que sofre um revés na vida e ao invés dele se consagrar mais, dele se dedicar mais, dele buscar mais a Deus, ele entra numa crise, uma crise espiritual. veja no texto, eu acho isso aqui maravilhoso, que Jesus, ele entrou em um dos barcos. Agora, logo de Pedro, será que Jesus não sabia? Diz o texto, que entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando, se ensinava do barco às multidões. veja irmão, se o senhor fosse Pedro, eu disse, passei a noite toda trabalhando, estou cansado. Agora Jesus chega aqui e diz, vamos instruir a multidão, eu quero usar o que você tem para ensinar as multidões. Presta atenção, apesar da noite inteira, do trabalho cansativo e frustrante, Pedro atendeu o pedido de Jesus. Pedro foi e afastou o barco e ficou ali sentado. Jesus podia estar dando lá dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Você já notou quando você está com um problema e vem para a igreja e o pastor prega um sermão sobre dízimo, sobre oferta. Parece que aquilo que você está ouvindo não bate com a sua realidade, com o seu sofrimento pessoal. E o problema fica na sua cabeça. Você fecha os olhos, você vê o problema. Você vai dormir, você vê o problema. Você acorda com o problema. Você vive a angústia do fracasso. Mas o que eu acho interessante de Pedro é que Pedro serviu ao Senhor com os seus bens e com o seu tempo naquele momento difícil, complicado para ele. Então, meu irmão, se você, por favor, aprenda isso, passar por uma aflição, por uma tribulação, viver um tempo de fracasso. Não se afaste da igreja, não se afaste de Deus, ore mais, sirva mais a Deus, dedique-se mais a Deus. Terceira lição. Terceira lição. Qual é a primeira? Jesus sempre se aproxima de nós em momentos de fracasso. Segundo, não devemos deixar de servir a Jesus em tempos de fracasso. Terceira lição. Jesus é poderoso para fazer um milagre na minha vida, na sua vida, em tempos de fracasso. Amém? E é tão bonito isso aqui. Veja o texto. Versículo 4. 4. Quando acabou de falar, depois de ter ministrado, ensinado as multidões, usando a acústica da água num barco, as multidões à beira do lago. Então, vem uma ordem para Pedro. Ele diz a Pedro. Diz a Pedro. Veja o que que ele diz. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Meus irmãos, veja bem. O milagre começa com uma coisa muito esquisita. É que os milagres, eles não batem com a realidade. o milagre contradiz a lei natural. Porque, veja bem, provavelmente ele terminou de falar que é o meio-dia. E Jesus está mandando ele agora pegar aquelas redes que eles estavam lavando e lançar. E aqui a gente vai aprendendo algumas lições muito importantes. Porque todo milagre começa com a ordem de Jesus. Jesus fala conosco, Jesus comunica conosco, Jesus nos ordena pela sua palavra, Ele fala conosco. Então preste atenção, se você está vivendo um momento de fracasso, Deus pode fazer um milagre. E a primeira coisa que você deve estar atento é ouvir a voz de Jesus. Jesus Pedro aqui, Pedro, que aqui ainda era Simão, ele diz assim, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Ou seja, Jesus só não entende de pesca. Nós trabalhamos a noite inteira, nós temos aqui a tábua das marés, nós conhecemos esse lag aqui, sabemos que tem cardume, nós entendemos, isso aqui é o meu ramo, é o meu negócio. Já pensou isso? Jesus não é casado, mas dá ordem para o casamento da gente. Jesus não é empresário, mas dá ordem para a gente praticar nas empresas. Jesus, ele é o nosso criador, ele é o nosso dono, ele é o nosso senhor, e nós precisamos ouvir a sua voz. E os milagres começam quando justamente nós obedecemos. Pedro diz, olha, o senhor está mandando uma coisa muito esquisita, de lançar a rede agora é meio dia. Mas ele diz, mas sobre a tua palavra, lançarei o quê? As redes. Em obediência a tua palavra, porque o senhor está mandando na palavra, eu tenho que fazer isso. Você já pensou um cara que lhe deu prejuízo, e a palavra de Deus vai dizer para você que a primeira coisa para acontecer um milagre na sua vida, você tem que perdoar esse cara? Esquecer isso. já pensou isso? Que as as ordens de Jesus na nossa vida, elas contradizem a nossa lógica. Muitas vezes aquilo que nós sabemos, que nós entendemos. Irmãos, presta atenção. se Pedro não tivesse obedecido a ordem de Jesus, o milagre não teria o quê? Acontecido. Os milagres acontecem na nossa vida quando a gente obedece a palavra de Deus. Todo milagre começa assim. Pedro teve outra experiência. Jesus estava andando sobre as águas no meio de uma tempestade e Pedro disse é o senhor mesmo mande que eu vá ir. Aí Jesus diz o quê? Venha. E ele veio. E ele veio andando sobre as águas. O único que teve a coragem de andar sobre as águas porque os outros ficaram tudo dentro do barco. Mas quando Jesus diz vem ele foi. Então, irmãos, se a gente quer um milagre de Deus em meio aos meus fracassos, aos seus fracassos, nós precisamos obedecer a ordem de Jesus. Veja o texto que diz no versículo 6. Leia comigo, por favor. Veja, por favor, o que é que diz aí? Isto o quê? Fazendo. O que eles fizeram? Obedeceram. Lançaram as redes. Isto fazendo. O que é que aconteceu? O que aconteceu? apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Jesus pode não entender de pesca, mas Jesus ele é o senhor dos mares, né? Ele tem o controle de todas as coisas, ele sabe onde está o... Ele deu uma ordem para os cardunes lá e veio, vieram, e ali eles lançaram, pescaram. E é tão interessante, meus amados irmãos, que esse milagre revela a divindade santa de Jesus e a nossa humanidade pecadora. Porque Pedro vai dizer lá embaixo, né? Retira-te de mim porque sou o quê? Um pecador. Irmãos, quando Deus faz um milagre na minha vida e na sua vida, a gente conhece algo novo de Deus e a gente reconhece a nossa pecaminosidade, menos eu e mais Deus. O que é um milagre? Um milagre é quando você diz foi ele que fez, não fui eu. É obra dele, é graça dele, é intervenção dele. Ele é o senhor de todas as coisas. O poder pertence a ele, a autoridade pertence a ele. Mas eu queria concluir com o quarto ponto. os milagres de Jesus em tempos de fracassos podem mudar o rumo da nossa vida. Eu acho isso maravilhoso porque depois, depois, versículo 10, que eles contemplam o milagre, que eles ficam admirados pelo milagre, que o faturamento agora voltou. Que foi uma coisa extraordinária, precisou de outros barcos para ajudar a levar aqueles peixes. Diz o texto, veja comigo no versículo 10, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de de homens. Jesus fez o milagre e depois que ele fez o milagre, ele fechou a empresa dos caras. Porque Jesus dizia, eu tenho um plano novo para você, eu tenho uma perspectiva nova para você, eu tenho um projeto para a sua vida, e o projeto que eu tenho é muito melhor do que você ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. meus amados irmãos, aqueles homens imediatamente, diz o texto, arrastando eles dos barcos sobre a praia, deixando tudo o seguiram. Novo rumo, nova perspectiva, por isso que eu falo essa pandemia que veio aí, essa quebradeira, essa desilusão, tudo isso, nós vamos sair muito mais fortes, muito mais amadurecidos, porque são nesses momentos que a gente depende mais de Deus, da graça de Deus, dos milagres de Deus, e Deus pode usar uma tragédia, uma situação de fracasso na sua vida, para dar um novo rumo, um rumo muito melhor. Então, meu irmão, levanta, sacode a poeira e volta por cima. Não está na Bíblia não, mas eu inventei aqui agora. Levanta, meu irmão, fica chorando as pitangas, não fica aí nessa prisão de amargura, de negatividade, de frustração, de decepção. Deus é poderoso para fazer o milagre em você, na sua vida, na sua família, na sua empresa, na sua profissão. Ele pode dar um novo rumo, um novo rumo. Eu não quero que vocês sejam mais pescadores de peixe, a partir de hoje vocês serão meus discípulos. Então, um novo rumo. Obrigado.